Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Muito bom estar com você aqui, receber a sua presença, a sua sintonia aqui, querido filho, querida filha, nesta quarta-feira. É sempre uma satisfação dirigir a palavra, o coração a você, e se você é novo, nova no canal, já te convido a se inscrever no canal agora, por gentileza. Ativa já o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já agora de antemão seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda demais a evangelizar, tá? Assim o YouTube vai entregando esse conteúdo com mais relevância para mais pessoas. Olha, deixa aqui já nos comentários também os seus pedidos de oração, as situações, as circunstâncias pelas quais você deseja que o padre reze, que eu vou rezar com muito gosto, tá bom? Vamos lá então para o evangelho de hoje, nesta quarta-feira, que está em Marcos capítulo 8, versículos do 22 ao 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou, Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado. Enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, Não entres no povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente vê no evangelho de hoje, essa cura prodigiosa, né? Jesus curando a visão desse homem. Jesus curando os olhos desse homem. Diga-se de passagem que a cegueira é uma realidade muito cruel, sobretudo quando é uma cegueira de nascença. Imagina, a pessoa que nunca viu o sol, nunca viu um ser humano. Ou também, a pessoa que tinha uma visão e de repente perde por algum problema congênito, algum acidente. É muito triste. E o olho humano, ele é uma das expressões de Deus, do meu ponto de vista, né? O olho é um complexo sistema óptico, capaz de distinguir até 10 mil cores. É uma das coisas que mostram a perfeição do Criador, né? Os olhos têm como principal função, né? A visão, a nutrição, a proteção. Quando o olho recebe a luz, ele é algo tão fantástico. Quando ele recebe a luz, ele converte a luz em impulso elétrico que é enviado para o cérebro, né? Onde são processadas as imagens que a gente vê. O olho humano é a expressão da perfeição de Deus, né? E esse homem estava privado da visão. Ele não enxergava. E graças a Deus, levaram-no a Jesus e Jesus impôs as mãos sobre os olhos dele. Fez todo esse ritual aqui, né? Com cuspe, etc. Mas o fato é que Jesus o curou. Independente do método, né? Existem também teorias teológicas, interpretações sobre o cuspe, sobre tudo isso. Mas eu não vou entrar nisso hoje, né? O fato é que Jesus curou esse rapaz, curou esse homem. Ele restituiu a visão. E eu digo para você, filho, filha. Uma das coisas que Jesus mais precisa fazer no mundo de hoje é curar a cegueira de muita gente. Pessoas que até enxergam naturalmente falando, que tem esse órgão fantástico, expressão da perfeição e inteligência de Deus, que é o olho, funcionando, mas que são cegos espiritualmente. Que são cegos para o mover de Deus, para a ação de Deus e para a ação do mal também. Claro, os olhos, antigamente, pelos antigos, sobretudo orientais, eles eram considerados como as janelas da alma. O próprio Jesus disse, né? O olho é a janela da alma. Se o seu olho está ação, o teu corpo inteiro vai estar ação. Se o seu olho está doente, o seu corpo inteiro estará doente. O olho é muito mais perfeito do que uma câmera fotográfica, por exemplo, e a janela pelas quais as coisas entram na nossa alma. Mas, como eu estava dizendo, Jesus precisa curar muita gente de uma profunda cegueira espiritual hoje em dia. Uma profunda cegueira espiritual, sabe? Porque tem pessoas que são cegas espiritualmente, apesar de enxergarem naturalmente. Elas são cegas porque não veem a ação de Deus. Porque Deus está sempre agindo na história. Deus está sempre, continua, Deus sempre continua redimindo e salvando o mundo. Através dos seus enviados, através da igreja, através dos sacramentos. E é triste uma pessoa que é cega para a ação de Deus. Mas, a cegueira espiritual não se restringe somente à cegueira com relação à ação de Deus. Mas a cegueira espiritual também nos faz não enxergar a ação do mal, do inimigo, do demônio que está presente no mundo. Porque é uma graça você enxergar a ação do mal. Porque isso te faz perceber tentações disfarçadas, isso te faz perceber quem está por trás do pensamento desse tempo, das ideologias contra a família, contra o cristianismo, contra a identidade humana, afetiva, sexual, familiar. Então, quando você tem visão espiritual e vê a ação do inimigo, você se protege melhor. E quando você tem a ação espiritual e vê a ação de Deus, visão espiritual, desculpe, vê a ação de Deus, você também se deixa conduzir melhor, você também obedece melhor, você também vai para onde o rio de Deus está fluindo. Você é conduzido pelo Espírito Santo, a pessoa segue espiritualmente e ela não vê Deus nem o diabo. Mas quem não vê Deus nem o diabo é um joguete fácil na mão do mal. Agora, quem tem visão espiritual, começa a ser mais difícil de ser enrolado pela tentação. A palavra é essa. A pessoa que tem visão espiritual não é facilmente enrolada pela tentação. Ela consegue perceber Deus agindo e consegue perceber também o mal agindo, o inimigo agindo. Isso é uma graça. Eu lembro a primeira vez, eu vim para a igreja e eu não tinha visão espiritual, nem do mal, nem do bem. Eu tive meu batismo no Espírito Santo, meu encontro pessoal com Jesus Cristo, foi maravilhoso. E aí, depois de uma experiência, no segundo retiro que eu fiz na igreja, eu vi uma situação na qual uma pessoa sofreu um processo de libertação ali, tinha uma infestação do inimigo na sua vida e eu vi o inimigo agindo. Foi triste, foi pesado, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque aquilo abriu a minha visão espiritual. Eu vi, opa, às vezes atrás de coisas muito aparentemente bonitas e lindas, o mal está agindo. Então, aquilo me abriu os olhos, foi um tapa na minha cara que me despertou a visão. Foi muito importante para mim, muito importante mesmo. E também, depois, com o tempo, eu fui percebendo, fui descobrindo a ação de Deus, percebendo como Deus agia e me deixando conduzir, sabe? Que Deus vai agindo na história de determinada maneira. Às vezes, a gente não percebe e a gente atrapalha a obra de Deus. Então, é importante pedir que o Senhor nos cure para que nós tenhamos a visão espiritual restaurada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desce sobre vós, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você a escrever aqui agora a nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé. Eu quero ver a Deus. Digita aqui agora. Dez segundinhos você digita. E deixa também, filho amado, filha querida, aqui nos comentários, o seu pedido de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o padre reze e também escreva aqui o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, nem que seja uma linha, três palavras. Isso é muito importante. O que Deus está te pedindo hoje? Escreve aqui. Deus ilumine você.